Uma afirmação que eu tenho feito muito por aqui é que esta eleição é muito, muito difícil para Ciro Gomes. E o motivo é o seguinte. Em eleições de dois turnos, o normal é que os finalistas sejam um representante da esquerda, outro da direita. Nos comentários, muitos de vocês têm questionado esta afirmação. Então, vamos conversar sobre Ciro? Qual foi a grande disputa da eleição de 1989? Aquela que deixou o Brasil em suspenso até quase o último voto contado. Collor não teve nada com isso. Foi a briga no primeiro turno para definir se era Lula ou Brizola que ia para o segundo. A diferença foi mínima. O velho gaúcho chegou a falar em recontagem, não queria aceitar. Mas depois foram ele, o Brizola e os tucanos, que chegaram em quarto, a apoiar Lula contra Collor. Aquela eleição foi importante porque definiu a principal força de esquerda brasileira. PDT e PT disputaram este espaço todos os anos 80. O PT ganhou. Ou melhor, na disputa de líderes, Lula se tornou um líder mais importante na esquerda do que Leonel Brizola. Desde aquela eleição, todos os segundos turnos foram assim. Um candidato representava o eleitorado da direita e outro da esquerda. Prestem atenção no que estou falando. Representar o eleitorado não quer dizer ser de direita ou ser de esquerda. Mas quer dizer que o eleitor conservador, por exemplo, se vê representado numa determinada candidatura. Nem Fernando Henrique nem José Serra se vêem como homens de direita. Mas boa parte dos eleitores os viam ali naquele lugar político. Mas o que é ser de direita ou o que é ser de esquerda? E já que estamos nessa, e o projeto do Ciro, hein? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só oito minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. O que quer dizer percepção de esquerda ou de direita? Claro, se perguntarmos para boa parte dos brasileiros o que é uma coisa ou outra, vão dar toda sorte de respostas. Mas há um cientista político que nos dá boas pistas, é o André Singer. O que marca a sociedade brasileira é uma profunda desigualdade. Nessa maneira de ver, ser de esquerda é esperar que o Estado ajude a acelerar a transformação social. Ser de direita é ter um Estado que contém o caos. De uma forma extrema, isso está nessa visão que tantos brasileiros têm, por exemplo, de polícia como um braço que mantém as periferias, as favelas, no lugar delas. É esse conflito entre ordem e desordem. Os brasileiros mais conservadores têm medo de que a estrutura da sociedade se desorganize, mude demais e muito rápido. Isso pode aparecer pela classe média nessa busca por uma polícia mais brutalizada. Mas aparece também nas periferias em questões comportamentais, na preocupação com a sexualidade dos filhos, por exemplo. Na percepção da Igreja como uma organizadora da comunidade. Família, para essa turma, é muito importante. A gente fala muito da carta aos brasileiros que Lula publicou em 2002 para acalmar o mercado financeiro. Mas não falamos de outro movimento igualmente importante naquela eleição, sua aproximação com líderes evangélicos. O marco de sua campanha naquele ano foi o de neutralizar quem tinha medo de desordem. Desordem financeira dos mercados, desordem nas famílias entre religiosos, por aí vai. Mas você nunca neutraliza de todo. Essa não é nenhuma peculiaridade brasileira. Chile e Argentina, assim como o Uruguai, também têm sistemas presidencialistas com segundos turnos. E uma eleição após a outra, quem chega para disputar a final é um candidato escolhido pelo eleitorado de esquerda e outro candidato escolhido pelo de direita. A rampa mais fácil de subir nessa eleição é a da direita. Porque Bolsonaro é um presidente fraco e a base petista é grande e sólida. Se estivéssemos num momento de pouca divisão, em que os brasileiros não estivessem, de um lado e de outro, tão armados para a briga como então, talvez desse para imaginar um Ciro mais colocado ao centro com alguma chance. Mas nós estamos entrando numa eleição que vai ser muito agressiva e muito cindida. Ciro Gomes entende isso. Ele foge de debates identitários, fala com imenso respeito de brasileiros religiosos, tenta sempre trazer a conversa para a economia, critica corrupção e tudo mais. Mas há um motivo para ele ter passado os últimos seis meses batendo mais em Lula do que em Bolsonaro. É que seu adversário é Lula, não é Bolsonaro. Por um lado, é uma pena. Porque poucas coisas demonstram tanto respeito pela democracia quanto publicar um livro, como ele fez, detalhando como compreende que o país chegou até aqui, dando um diagnóstico daquilo que considera serem os problemas por atacar e explicando suas soluções. O que Ciro fez é um claro gesto de respeito ao eleitor. Que isso seja tão pouco valorizado dá apenas mostra de quão desestruturada é a nossa democracia. Agora, o Yuval Noah Harari, que é um dos intelectuais públicos mais brilhantes no mundo hoje, tem dito que a dicotomia política realmente importante no século XXI não é a entre esquerda e direita cosmopolitas, como foi durante o século XX, é entre cosmopolitas e nacionalistas. Cosmopolitas entendem que os problemas perante a humanidade terão de ser resolvidos globalmente. Mudanças climáticas, por exemplo. Mas não só. O dinheiro virou digital e esse processo só vai se acelerar. Isso torna tanto o comércio quanto a manufatura um processo global. Um iPhone, por exemplo, ele não é feito na China, ele é montado na China, com chips que vem de Taiwan, vidro que vem dos Estados Unidos, sensores alemães, câmeras japonesas e por aí vai. Um país pode escolher se integrar a esse mundo, abrir suas fronteiras e descobrir setores nos quais tem a capacidade de ser competitivo. Ou pode não fazê-lo. É a escolha do país, é uma visão de mundo mesmo. Nacionalistas consideram que a globalização traz mais problemas que soluções e acreditam que a relação entre países é marcada necessariamente pela rivalidade. No Brasil, tanto à direita quanto à esquerda, nacionalistas entendem o jogo da política internacional como um no qual interessa as nações desenvolvidas impedir o desenvolvimento das outras. Lêem a história por essa lente, sabe? Ciro é um nacionalista. Um dos seus economistas, o Nelson Marconi, diz que o valor do dólar hoje está próximo do ideal. Se o seu objetivo for encarecer produtos que vêm de fora para incentivar o surgimento de uma indústria nacional, faz sentido. O que exportamos em dólar vira muitos reais. E diminuímos nossa importação por produtos nacionais. Agora, se entendemos que não vamos fazer chips como os de Taiwan, mas que podemos via escrever software de gestão agrícola, por exemplo, como poucos, aí queremos que computadores importados baratos entrem em quantidade no Brasil. É como um cosmopolita veria, abre as fronteiras, integra o Brasil ao mundo. Nacionalistas tendem a ser centralizadores. Cosmopolitas buscam uma estrutura mais parecida com a de uma teia, ou uma rede. Como é da natureza do nacional desenvolvimento, um governo ciro teria uma espécie de conselho que reúne gente do governo e da iniciativa privada que definiria, em Brasília, um grande projeto industrial. E aí você usa o Estado para colocar recursos nos setores que considera estratégicos, aquilo que você quer desenvolver. Daí o nome desenvolvimentismo. Agora, como uma esquerda cosmopolita faria? Basta ver o programa detalhado do novo governo alemão, ou o projeto de governo do Joe Biden, nos Estados Unidos. O objetivo do Estado ali é criar infraestrutura de energia verde e digital. Ou seja, garantir que todo cidadão vai ter acesso à internet barata e rápida e que fontes de energia livres de carbono vão tocar a economia. Junte a isso investimento pesado em educação. Nas escolas mesmo. Vamos produzir cérebro em quantidade. A lógica aqui não é dar a infra básica que a economia do século XXI precisa e deixar a sociedade se mexer como for. Na Alemanha, em que a burocracia é bem grande, um dos focos vai ser desburocratizar o processo de ter uma empresa. Querem a explosão de muitas, pequenas e médias empresas com soluções novas para problemas que a gente nem imagina às vezes. Que empresas não é o Estado que vai decidir. O pé de barro de todos os governos nacional e desenvolvimentistas brasileiros é que sempre se ambicionou um país de operários, nunca um país de PHDs. Nem Getúlio, nem Juscelino, nem os militares fizeram um investimento pesado na educação do brasileiro. Mas fizeram, isso fizeram mesmo, fizeram no processo de industrialização. E cresceram a economia. O tipo de indústria que levantaram, perdoem, deixa a desejar. Nunca tivemos uma indústria automobilística que presta, ela sempre bebeu subsídios. A dos estaleiros, essa é uma piada. Nossa melhor indústria, a mais sofisticada, a mais tecnológica, cresceu mesmo na nova república. É o agronegócio. E mesmo a riqueza produzida levou a períodos de muita inflação que termina por virar pobreza. E suposto, Ciro tem um projeto. Se você é nacionalista, se você concorda com a ideia de que a China e os Estados Unidos, a eles, interessa manter o Brasil como está, então ouça Ciro Gomes. Agora, se você acha que o jogo é outro, que o mundo está aberto para quem tiver soluções novas e que a coisa mais valiosa que um país pode ter são cérebros capazes de criar algo que nenhum conselho pode imaginar, além, claro, de ter uma infraestrutura que os permita é criar e enriquecer, aí o projeto do Ciro não é para você. E suposto, pergunte a Sérgio Moro como ele entende a história do Brasil. Quais nossos maiores problemas? E como se resolve? Ele não vai saber responder, além de platitudes. Lula nós sabemos como fará. Quer dar poder de consumo a quem é pobre. Isso tem muito valor, tá? Mas é isso, poder de consumo. Seu governo, como todos os outros governos, foi um fracasso em educação básica. Para Bolsonaro, não precisa perguntar nada. Seu projeto é devastar o Brasil. ��is-gui. еis. . . .